Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Após ser eliminado na noite desta terça-feira, 03, Wagner foi o entrevistado do programa online Rede BBB, apresentado pela ex-BBB Fernanda Queola. Caruso foi convidado para fazer uma participação ao vivo e ameaçou o paranaense, vou te arrebentar aqui fora. O tom agressivo não era esperado pela produção do programa, Fernanda Queola parece bastante desconfortável e Wagner bem surpreso. O papo começou já bem agressivo, com o paulistano mostrando uma nota de 3 reais para a câmera. E aí princesa, olha o que está te esperando aqui. Vem buscar aqui em São Paulo. Entendeu? Vem buscar aqui. Sua batata a seu irmão, vou fazer churrasquinho de você. Tá todo mundo aqui em São Paulo te esperando. Dá até dó de você, disse Caruso. Todo mundo quem? Quem tá me esperando? Você é muito chorão, respondeu Wagner. Aqui não, aqui você não vai vir. Seu pau no cê, vou te arrebentar aqui fora, continuou o publicitário seu palanque e esse, isso é o que sobrou para você. Sai fora, vai lavar sua bunda, retrucou o paranaense. A apresentadora interrompeu a discussão e tentou colocar panos quentes na situação, garantindo que o jogo não continua fora da casa. Para evitar novas surpresas, ela se despediu de Caruso e retomou a entrevista apenas com Wagner. Que melhor? É muito bom. A CIDADE NO BRASIL